Quique craque, cruque crau, cruque crau. Piozinho fazendo o quiz mais inteligente. Eu guardo essa introdução aqui, eu sempre vou falar isso, mano. Ô, Nath, obrigado pelo ressobo de quatro meses, Nath. Beijão, viu? Qual bandeira é esse país? Ah, agora... Bélgica, Bélgica. Assim, acertei. Qual bandeira é esse país? Mano, eu tô entre dúvidas entre Bélgica e Alemanha, mas eu vou na Alemanha. Errado, boa. Qual dessas é a bandeira da Itália? A segunda. A segunda é a bandeira da Itália. Qual dessas bandeira é a Itália? Você tá de sacanagem com a minha cara. Cara, as duas é da Itália, isso aqui é muito fácil, certo. Eu acertou sem querer, mano. Qual coisa tá faltando na bandeira da Jamaica, preto? É, qual a coisa... Caralho, eu sou inteligente, hein, preto. Ó, acertei três de três. O que você tá faltando na bandeira da Jamaica? É verde. Não, é preto! Ah! A gente tem um país europeu cuja bandeira contém apenas as coisas amarela e azul. Amarela e azul. Ucrânia. Ucrânia. Amarela e azul. Ucrânia. Azul? Brasil. Tem amarela e azul. É... México. Não, México é com X? Não. Amarela e azul? Ucrânia. Suécia. Su- S- CREDO! Chate, vocês é bom, mano. Vocês têm o dom, mano. Vocês têm o dom. Mas aí o chat respondeu, pô. Acertei 4 de 4. É... Suécia ou Ucrânia? Tá, beleza. É... Ah, essa eu sei. Turquia. Muito... NOOOOOO! Cara, isso não é da Turquia. Você tá de sacanagem que isso aqui não é da Turquia. Mas beleza. Qual o estado? Essa é a bandeira de Cuba. Cara, isso aqui não é de Recife? Tá, se eu tivesse que chutar uma, eu acho que essa aqui, que essa aqui lembra muito do Capitão América. Chutei. É... Mano, eu desisto, véi. Viu? Ainda bem que você streama, irmão. Toca aqui, véi. Tu é meu brother. Posso te falar uma coisa? Te amo. A coisa tá faltando na bandeira do Vietnã. Mano, acho que esse pau preto que combina... Mano, ele já marca e desce, véi. Puta que o pariu, véi. Isso aqui não pode. Qual a única bandeira de país que possui mais de quatro lados? Ah, isso é fácil. Todas. Vai ficar faltando a bandeira? Mano, possui mais de quatro lados? A bandeira possui mais de quatro lados? Desisto, desisto. Não sabia. É Nepal. Você tá zoando com a minha cara, véi. Não, 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 não. Você que tá de sacanagem com a minha... Nepal fica na Índia, não fica? Cara, não é. Nem a pau, véi. Eu tô falando merda. Nepal. É, Nepal em cima da Índia. É. É, aqui, ó. Nepal é... É onde ficam as montanhas. A galera do... Tá ligado? Que vai mentalizar. Buda. Essas paradas assim, mano. É, eu não sei se isso aqui é ter... Não é território da Índia, na realidade, né? É, do lado do Tibé. Na realidade, é no Tibé. É aqui que a galera se... Na realidade, Gabi, a poupança você perde dinheiro. Porque a inflação tá mais alta que a quantidade de rendimento. Fala com o Jean e o PH te ajudarem nos investimentos. Porque muitos fundos de banco. Você perde rendimento por causa das taxas administrativas. Entendeu? Entendeu? Eu tô... Nunca vou falar pra vocês. Eu tenho que ver. É um investimento que... Mano, eu não tenho perdido nada, não. Tenho ganhado. Tá. Qual... Qual o país é essa bandeira? Essa é fácil. Estados Unidos. Cara, não é Estados Unidos. Meu Deus. Tonga, Austrália, Nova Zelândia. Vai, vai. Vou olhar pros universitários. Não. Vou olhar pros universitários. Tá, eu vou de Tonga. Obrigado, seus otários. Vocês nem olhando pra... Qual o país... Qual a bandeira correta da China? Pelo amor de Deus, Pio. Pelo amor de Deus, irmão. Olha o desenho, vai. Tenha carinho com o desenho que você vai ver a direção, vai. Ai, você tá de sacanagem, cara. Não, mas isso aqui é uma loucura, mano. Sonhei. Errei. Não, cara. Qual a cor que tá faltando na bandeira do Peru? Sembrava? Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Cara, eu vou de azul. Vermelho, óbvio. Qual é o único país cuja bandeira contém uma arma? Caralho, Brasil, pô. Óbvio. Não, não é Brasil. Bandeira possui uma arma? Não faço ideia. Não acertaria, não, mano. Deve ser algum... Não sei. Será que é algum país daqueles que costuma ter bastante... Movimento... Qual o único país cuja... Tipo... É, é dos que estão mesmo lá. Dos que estão... De uma bandeira contém uma arma. Você tá de sacanagem, mano. Cristão, Afeganistão... Jumento? É isso mesmo, jumento. É o que é de distão. O cara chama Jumento. É esse país mesmo. Qual? Maçombique? O quê? Maçombique. Uma RJ. Ah, Gabi, RJ. Que isso, cara? Os caras têm uma arma na bandeira? Deixa eu ver. Maçombique. Erraram. Nem fudendo, cara. Maçombique. Moçambique, cara. Moçambique tem uma K, velho. E como é que você sabe dessas coisas? De qual país é essa bandeira? Ah, você tá... Nâmbia. Tá zoando, mano. Nâmbia? Não, parei. É Nâmbia. Parei, não. Não, parei. Parei. É Nâmbia que tá aqui? Namíbia. Nâmbia? Calma aí. Namíbia. Namíbia. Não, é Botsuana. Eu não saberei isso, não. Eu nunca vi. Olha isso aqui. Por exemplo. A bandeira da Zâmbia. Cara, olha como é que é a bandeira da Zâmbia. Sem sacanagem, mano. Eu acho que tem gente que eu não sei como é que a galera faz bandeira. Mas dá um talento na bandeira da Zâmbia aqui, velho. Porra, meu irmão. Olha a bandeira da Zâmbia, velho. É tipo uma bandeira dentro da outra bandeira. Parece que os caras pegaram um pente, pintaram de verde no fundo, fizeram três bagulhos e jogaram uma águia. Tá ligado? Tipo, porra, mano. Parece meus trabalhos no colégio do pente. Não, não tô cancelando. Me desculpa, mano. Pelo amor de Deus. Às vezes eu tô falando uma parada aqui absurda que os caras falam. Não, mas é cultura, não sei o que. Não, eu tô fazendo uma piada, tá, mano? Tá ligado? Pelo amor de Deus. Não é cara, sério. É só uma piada. Mas que tipo, mano, a bandeira comparada à bandeira, tipo, a do Nepal. A do Nepal os caras não fizeram um quadrado. Um retângulo, quer dizer. Eles fizeram um, porra. Você viu que a do Nepal lá, você vê que tem um trabalho lá. O cara, porra, ele em vez de fazer uma bandeira, ele falou, mano, eu vou pensar fora da curva. O que que eles fizeram? Ó. Fizeram esse bagulho aqui, que eu não sei que formato é esse, mas é um formato legal. Parece aquelas bandeirinhas de festa junina, virada de lado, mas os caras tiveram, né? Fizeram uma parada diferente, mano. Parei, parei, quitei, quitei. Impossível isso aqui, quitei, quitei, quitei. Não, 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 não. Isso aqui tá de sacanagem. Não, não, não. Isso aqui apelou, mano. Me pinca o Egito. Tá lá, o Egito aí, ó. Olha o Egito aí. Aí você tá muito de sacanagem, mas eu vou nessa. Sonhei. Errei. Qual cor está faltando a bandeira da... Como é que é o nome disso aqui, gente? Laranja. Essa aqui é laranja. Sri Lanka é laranja. Tenho quase certeza. Ou eu posso estar falando merda, mas eu acho que é laranja. Gente, Sri Lanka. Cara, eu vou no vermelho porque se o cara lançou um laranjado ou um azul, ele matou a moda. Meu Deus. Era laranja, porra. Respeita o... Porra, eu sou brabo, caralho. Meu Deus, mas tá bom. Você acertou 4 de 15. Nerd das bandeiras. Nerd das bandeiras. Com certeza. Quiz teste de QI. Quiz...